Na aventura de hoje o Homem-Aranha vai abandonar o seu bebê porque ele tá muito maluco. Sendo assim, o bebê vai precisar de algum pai ou mãe pra cuidar dele e ele vai atrás da Shihook. Será que ela vai ser uma boa mãe e vai cuidar bem do bebê-aranha? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Ai meu Deus do céu! Eu estou no meio de muita gente! Mas ao mesmo tempo eu me sinto solitária. Ninguém, ninguém tá comigo. O Hulk acabou me largando aquele grande verde. Ele me largou e me deixou sozinha. E eu não sei mais o que fazer. Ah, eu acho que eu poderia... Ai, alguém me ajude! Eu estou morrendo! Eu já sei, eu poderia adotar um bebê ou algo assim. Um cachorro, um hamster, uma aranha, uma cobra. Não, 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 não. Tem que ser um bebezinho. Um bebezinho muito bonitinho. Igual essa paisagem que estou vendo na minha frente. Homem-aranha. Essa paisagem me remete ao Homem-aranha. Eu vou adotar o filho dele, nem que eu tenho que matar ele. Meu Deus, ela vai matar o Spider. Ai, Tia May! Eu não estou aguentando mais o Peter! Tia May, me ajuda, Tia May! Por favor, Tia May! Tia May, por favor! O sonho impossível! Sonho! Um planeta com fogo e um dinossauro. Com uma cela. Se não for pra mim, quem sou eu? Uma nave espacial na Terra sobre a população. Significa quebrar toda a ordem da fruta das árvores. É uma mentira! Uma mentira! Papai! Por que você está virando hippie e pichando o portão na casa dos outros, seu vagabundo? Porque o fim está próximo e tudo irá acabar! Papai, você está virando o maluco da sua cabecinha. Olha só! O mundo não está acabando! O mundo sempre esteve acabando! Quem está acabando, na verdade, é a humanidade! Porque o mundo nunca vai acabar! Só quando explodir, quando o sol virar uma bola de jujuba! Sério, filho? Sai daqui! Sai daqui porque o papai está louco! O que você está fazendo? Papai, você está mijando! Não, pera... Um, dois... O mundo vai por aqui, vai por ali... O mundo vai... Calma, calma que o mundo vai passar por ali... Papai, você está louco! Ai, meu Deus! Calma, calma! Calma, calma! Quer saber? Eu vou andando. Eu vou andando porque eu estou... Ah, estátua! Um, dois, três e estátua! Papai! O que vai, filhão? Eu não estou mais aguentando você, papai! Você está com essas histórias de utensílios e de magias e de que o mundo vai acabar e você está virando um... Peraí, 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 peraí! Peraí, 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 peraí! Ai, que baratas, baratas! Eu vou dormir com as baratas! Hã? Hã? Isso, baratinhas! Papai, você está chegando no fundo do poço, papai! Por que você está fazendo isso com a sua vida? A doutora que topos vai matar todo mundo! Ai, eu estou me coçando aqui! O assunto vai ficar pesado! Ai, ai, é uma delícia! Eu estou quentinho, dormindo no lixo! Vai ficar quentinho agora, papai! Toma! Tchau! Botanho! Ah, eu vou fugir desse meu papai! Ele é muito maluquete! Eu vou ter que me colocar numa casa de adoção para ver se alguém me adota! Ai, eu não tenho uma mamãe porque a minha mãe fugiu para Bahamas para comprar cigarro e nunca mais voltou! Que porcaria! Ai, não pode falar droga no vídeo agora! Ai, droga! Ai, tudo bem? Drugs! Hã? Ai, drogs! Yeah! Ele é a voida! Tá! Deixa eu ver se eu encontro alguém querendo adotar um bebê por aqui! Hum, talvez dentro desse Bahama West Alamas! Hum! Talvez aqui dentro eu encontre alguém querendo me adotar! Vamos entrar aqui dentro para ver se eu encontro uma mamãe! Ai! Eu já comprei o ticket! Deixa eu ver aqui! O quê? Que restaurante maneiríssimo! Eu adorei! Legal! Dá para dançar? O que é que você está fazendo aqui nesse bar? O que é que você está fazendo aqui nesse bar? Isso aqui não é um clube noturno, tia! É um restaurante de japonês! Você está querendo perrar minha limitação? Japonês? Olha o que está desenhado na parede! É uma pintura minha! Cadê? O que está desenhando na parede? Olha ali! Uma garota sentada, abraçando um coqueiro! Ai, eu não estou vendo, graças a Deus! Ai, eu estou vendo! Mas é que eu não... Dá para ser cego! E o ar cego! Não, o meu shade é muito bom! Aqui, tia! Você não quer ver a minha mamãe? Ah! Peraí, eu preciso pensar! Ai, deixa eu ver se eu largo essa vida! Ou se eu posso adotar o bebê! Bem que eu estava me sentindo sozinha! Ela veio quente! E eu já estou fervendo! E ela veio quente! E eu já estou fervendo! Ai, não sei o que eu faço! Será que eu adoto essa... Essa festinha? Ou eu continuo com a minha vida de... 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 Patricinha! Ai, eu acho que eu vou adotar! E aí, tia pessoal! E aí, você vai ser minha mamãe? Eu vou parar de servir sushi aqui! E eu vou te adotar, bebezinho! Eu trabalho com o bartender! Você é bartender aqui, tia? Sim, eu trabalho fazendo bebidas e servindo sushi! Ah, entendi! Eu adoro sushi! Ah, eu vou sair daqui, peste! Tia, você tem carro? Tenho! Tenho com certeza! Você quer ver? Eu vou pegar ele aqui pra você! É, deixa eu vencer o carro! Porque eu... Ah! Ah! Você já vai conseguir o carro! Eu sou meio fora dali, tá bom? Meu Deus! A minha tia é uma bandida! Mas ele é muito ruim de tiro! Meu Deus! Ah, acertei a orelha dele! Agora ele ficou surdo! Você vai ver o que é surdo, tia! Eu vou dirigir esse carro! Eu sou um bebê! Como é que é? Como é que liga aqui? Ah! Ah, tia! Ah! Não, não, não! Solta essa direção! Ah! Não! Calma, tia! Vai dar um certo! Eu vou abastecer aqui, ó! Ah! Ah! Ai, quase! Abre! Abre a capota! Ah! Não desse jeito! Peste! Agora eu vou te... Eu vou te levar pra... Cadê você? Tô aqui! Caiu lá em cima! Agora eu vou dirigir... Ah, eu vou te levar pra um lugar muito bom pra gente lanchar! Vem aqui que eu vou servir sushi! Que? Não! Adoro minha mamãe! Ah! Vamos lá pra outra velha! Ah! Ah! Você tem que olhar para os dois lados quando vai atravessar a LaStreet! Tá! Percebe o sushi, então, tia! Por favor! Por favor! Por favor! Eu vou fazer um barbecue aqui! Peraí! Você é de barbecue aqui, ó! Aqui, ó! Eu consigo cozinhar no ar, ó! Você faz um sushi muito bom! Eu vou fazer um hambúrguer do Mac, botando fogo aqui, fazendo com papelão! Ah! O hambúrguer do Mac do papelão! Eu tenho a melhor mãe do mundo! E ele é uma cozinheira de sushi! Mas sushi eu não sabia que é só! Eu chamei que era cru! Ah! É hot! É hot, seu Berta! É os hotes! Hot, peraí! É! Isso! Nunca comi e tenho vontade! Galera, essa aventura foi super divertida! Eu consegui dar muita risada com esse bebê-aranha e essa shihuki completamente maluquinha da cabeça! Tamo junto e até a próxima! Tchau!